Fala pessoal, tranquilo? Hoje eu vou mostrar aqui o sampa interno que eu projetei pra usar um filtro Rengon como recalque, já que eu já tenho um Rengon e só queria melhorar a qualidade da filtragem aqui desse aquário. A altura da bota que vai determinar a altura da água do aquário, aí a água vai entrar aqui, passar por todas as mídias filtrantes, aí aqui vai ficar um acúmulo de água e vai nivelar aqui e o filtro Rengon vai ficar aqui puxando a água de volta pro aquário. Eu fiz dessa forma porque mais pra frente se eu não quiser usar o Rengon eu tiro essa tela e coloco uma bomba submersa aqui fazendo o trabalho. Qual é o meu objetivo? Colocar aqui perlon, carvão, mídias biológicas e vai passar pro Rengon. O Rengon também tem um espaço, eu pretendo deixar só esse poroximil aqui dentro, só esse poroximil. Bom, vamos ao custos, lembrando que é um projeto que eu mesmo fiz, não peguei em lugar nenhum, eu fiz ele de acordo com a minha necessidade. Bom, eu gastei R$10 de vidro em todos esses vidros aqui. O tubo de silicone foi R$5, mas eu só usei um terço do silicone, então sobrou bastante, se eu fosse dividir teria gasto uns R$2 no máximo. O filtro eu não vou colocar na conta, né, porque ele é um sample pra quem já tem um filtro Rengon, é justamente pra não precisar comprar outra bomba. E essas telinhas que tem aqui, são isso aqui ó, raquete de R$1.99 cortadas. Vamos agora pra instalação. Bom, coloquei aqui dentro já, a altura ficou boa, deu uma turvada na água, né, que acabei mexendo lá no substrato, então levantou um pouco de detrito. Vou até fazer uma TPAzinha, porque deve ser um pouco amônio. E agora eu vou colocar o filtro aqui dentro, vai ficar assim. O filtro vai pegar água aqui, vai jogar pra fora, e vai voltar pro sample. Agora eu vou ver como vai funcionar, vou colocar água aqui pra bomba não rodar seco e vou mostrar pra vocês. E aí O funcionamento é perfeito. Tá jogando água pra cá. Jogando água de volta. Eu não coloquei aquele direcionador de água, porque senão fica muito ruim de fazer manutenção depois. O funcionamento vai ficar o mesmo, mas... Ficar mais fácil a manutenção ser dessa forma. Entendeu? Posso até subir mais um pouco a água aqui, já que tá tendo oxigenação desse lado. Posso subir mais um pouco a água do sample. Vou dar uma arrumada aqui nessa bomba não sei o que ficou. Vou voltar com a iluminação e já volto pra mostrar pra vocês o resultado final. Tá aí já montado, funcionando. Não ficou melhor visualmente, mas eu ainda vou tapar de perito e colocar umas plantas altas. E é isso aí, ó. Samp rodando com o filtro Hang-On com recalque. Qualquer dúvida aí, só deixa nos comentários que eu vou procurar responder o mais rápido possível. Eu coloquei mais uma esponja biológica ali, que eu achei perdida. Um abraço. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal